Olá, bom dia pessoal! Aqui é Israel do canal Pinto e Cirgos Brasileiros e vou trazer mais um vídeo hoje. Vou mostrar pra vocês eu ajudando a fêmea, né, de estarem a alimentar seus filhotes, ok? Primeiro eu vou mostrar pra vocês como que eu passo para umedecer a Germinex, tá? Que é uma excelente fonte de alimento aí para os filhotes. Se você umedece a Germinex, então a fêmea pega ali e dá para o filhote e eles são muito apreciados pelos tarim quando umedecida para dar para os filhotes. Eu vou mostrar como que eu faço isso, ok? Também vou mostrar como que eu forneço a papinha no início, né, que os filhotes estão pequenos. No caso eu dou para a mãe e a mãe passa para os filhotes. Quando os filhotes estiverem maiores eu vou fazer outro vídeo, eu alimentando com a seringa, ok? Então vamos para o vídeo. Pessoal, antes de mais nada eu peço a quem não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para ter todas as notificações de vídeos, ok? Curtam o vídeo, tá? Deixe seu comentário e no final compartilhe o vídeo. E vamos para o vídeo. Bom, pessoal, e para eu não ficar fazendo propaganda de graça para o Megazoon, né? Mas só de eu falar já faz. Eu aqui já coloquei, tá vendo? Bem rasinho, tá vendo? Aí eu venho aqui, galera, ó. E pingo algumas gotinhas. Pronto. Eu não encho, tá vendo? Dou uma balançadinha. Se eu pôr muita água, ele vai ficar bem, bem fofinho, bem molinho. É isso que eu quero agora que os filhotes são bem pequenininhos, tá? Os filhotes são tão pequenininhos. Então tem que ser alimentos bem molhadinhos, bem suculentos. Tá? Eu vou deixar aqui. Né? E depois eu vou mostrar para vocês como que ela fica, tá? Na sequência eu vou mostrar a papinha também, tá bom? E é isso aí. Curioso. Ok. Então tá bem umedecido aqui, bem fofinha, tá vendo? Ótimo. Bom, pessoal, a papinha, né? Eu utilizo pouco. Então... Porque a papinha rende bastante, tá? Então aqui, ó. Eu coloco só uma colherzinha. E essa colher bem pequenininha, tá vendo? É bem pequenininha, uma colher bem pequenininha. Então aqui, eu vou... Eu vou pôr água com a seringa só para vocês verem, mas vocês podem colocar da forma que vocês quiserem. Tá bom? Ó. É pouca água. Vou pôr mais um pouquinho. E aqui... Vocês vão ver que vai ficar... Como os filhotes estão pequenos, o que que acontece? Isso aqui é bastante. Os filhotes estão pequenininhos. Isso aqui é bastante. Mas, depois que os filhotes tiverem com oito, nove dias... Isso aqui não dá para nada. Essa aqui é a realidade. Pessoal, assistam o vídeo até o final e fiquem atentos que eu vou fazer outro vídeo dando uma opção de farinhada para quem não prepara a sua própria farinhada, tá? Então, é bem interessante. E aí, eu vou acrescentando a água. Outra coisa importante, que quando vocês começarem a dar essa papinha para os filhotes direto no bico deles, você tem que deixar o bico deles, certificar que o bico está limpo, tá? Porque essa farinhada, ela tem derivados do milho e outros cereais que, quando molhado, fica bem pastoso. Mas, se eles secam, fica muito duro. Então, você pode deixar resíduos no bico da ave e ficar ressecado. Então, certifica-se que está tudo limpinho, tá bom, pessoal? Então, esses aqui eu deixo na gaiola, né? Para a mãe comer. E esse aqui agora eu vou oferecer no bico dela, tá bom? Muitas vezes ela já comeu, então ela não pega também. Se ela tiver com o papinho bastante cheio, eu acredito que está, porque a folha de couve ali está bem arrebentada e o ovo também. Então, eu acho que ela já comeu bastante hoje. O bico dela está bem sujo. Agora, pessoal, olha só para vocês verem como que ela pega o Germinex. Ó. Germinex, ela adora. Ela já vai... Olha o desespero, olha o desespero. Tá vendo? Germinex é muito bom para cuidar desse filhote. Ó. Ó. Tá vendo? Aí o filhote cresce forte. Tá vendo? Tá vendo? Aí aqui, para ela não ficar só comendo, eu também venho com um pouquinho de água. Deixo a gotinha que ela vai lá e pega. Que eu faço uma gotinha, ela vai e pega. Pessoal, não é todas as fêmeas que fazem isso não, tá? Essa daqui é um caso à parte. A outra que está com o filhote ali, ela pega comida, mas não pega com tanta facilidade como essa não. Tá vendo? Ela não quer a papinha, tá vendo? Porque ela sabe que eu tenho o Germinex aqui. Ó. Agora, eu vou dar a Germinex. Olha o olhar dela já vendo que eu estou com a Germinex na mão. Ela sabe que eu estou com dois potinhos. Ó. É malandra demais essa menina. Ela sabe o que é bom. E aí, pessoal, a galera fala que não dá para cuidar de árvore que come estrusada. E a come estrusada seca quando está normal. E quando é filhote, você compra a estrusada específica, né? E umedece. Para ficar fácil para o filhote. Agora o pessoal quer criar com estrusada. Estrusada, né? Sem saber o manejo, aí fica complicado. Complicadíssimo. Outro detalhe que se deixa a estrusada seca demais também para os bichos, né? Quando eles são filhote, a mãe tem a tendência de comer e beber água. Então, vai inchar no papinho do filhote. Não é interessante. Porque quando eles são filhote, eles comem muito. Comem demais. Então, comer muito estrusada seca e depois vir a água, não é inteligente. Então, por isso que é ideal que umedecer antes. Porque ali a estrusada já vai do tamanho específico. Ok? Aqui agora, né? Como vocês puderam ver, eu já coloquei aqui a estrusada. Tranquilo. E aí, só esperar ela dar para o filhote. O papo dela está cheio, pessoal. Então, daqui a pouco, ela já começa a dar para o filhotinho. Ó, pessoal. Eu ofereci para essa outra ela. Ela começou a pegar. Então, eu vou mostrar para vocês também aqui. Ela também está... Pegando, tá vendo? Os filhotes dessa daqui nasceram segunda... Nasceram ontem. Segunda-feira. Então, está extremamente pequeno. Então, essa daqui eu dou mais a papinha. Porque é mais molinho. Está vendo? Deixo bem. Isso. Vai pegando, vai pegando. Ok. Aí... Na sequência... Eu vou lá e dou umas bolinhas de germinex. Não é, pai. Ela pega. Olha, veja que as duas fêmeas têm preferência pelas bolinhas de germinex. É... Eu acho porque sacia melhor a fome, né? E ela consegue, né? Encher rápido o papinho dos filhotes. Então, dá para perceber que as duas pegam muito bem, né? Aqui está a quantidadezinha, né? Ela vai lá, ó. Isso, garota. Ela já está bem cheia, já. Mas pegou tudo. Pegou tudinho, está vendo? Pronto. Aqui eu já fiz a minha parte do dia. Aí eu vou... Coloco aqui, ó. E deixo. Lá tem couve. Aqui tem ovo. Aqui tem semente. Lá tem uma farinhada. A farinhada que eu coloco, é... Quando eles estão com filhote, é diferente da que eu deixo o ano todo, tá bom? E aí eu vou falar para vocês agora qual que é. E aqui nós temos... Essa daqui, né? Que começou a chocar ontem, quatro ovos. Mas... Minhas magelânicos, nada ainda. Bom pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a papinha industrializada que eu utilizo. Então eu utilizo... Essa papinha aqui, ó. Tá? Pode ver que é um pote pequeno, mas rende muito. Então... Um pouquinho que você põe junto com água... Quando ela começa a dissolver, rende muita, muita papinha, tá? Então você tem que pôr pouca farinha, né? Pouca farinha ali. E ir acrescentando água aos poucos, porque ela rende muito. Se você pôr já bastante no recipiente e ir acrescentando água, vai ficar muita coisa. Como eu mostrei para vocês, esses filhotinhos aqui que estão de dois para três dias, eu utilizei uma colher mínima, pequenininha. A colher que eu utilizei é uma colher menor do que a colher de sobremesa, tá? E eu fui acrescentando água. Agora, o detalhe que eu quero apresentar para vocês, pessoal, é que nos primeiros oito dias de vida, tá? Eu acrescento aqui, nessa farinhada, eu acrescento o Nauty Baby. O Nauty Baby é um premix, tá bom? Que evita a mortalidade dos filhotes nos primeiros dias de vida. Então, eu utilizo essa farinhadinha aqui, né? Que é a papa de filhote junto com o Nauty Baby até o oitavo dia, ok? Eu utilizo ele. E... Então, o que eu faço? Eu separo uma quantidade desse daqui junto com uma pequena quantidade desse, né? Porque eu não vou utilizar tudo. E vou fornecendo para as minhas aves. Inclusive, eu já deixo num recipiente à parte, ó. Aqui tá a farinhada, a papa de filhote, já com a quantidade ideal do Nauty Baby. Então, quando eu vou preparar a minha papinha pra pôr na seringa ou dar também com um palitinho, eu já pego daqui que já tá preparado esse aqui, ok? Outra dica importante, pessoal, é que eu utilizo, né? Nesse momento que as aves estão com o filhote, tá? Para a preparação de reprodução, eu utilizo a CC2030 Premium da Biotron, tá? Essa farinhada é muito boa, muito bem enriquecida, tá? Com aminoácido, proteína, quantidade equilibrada de macros nutrientes, muito bacana. Então, essa CC2030 Premium, eu deixo ela seca, tá? A papinha eu utilizo, tá? Umedecida, que é o que a fêmea vai dar no biquinho dos filhotes, tá? E o Nauty Baby, eu misturo, tá? Tanto nessa CC2030 pra dar seca nos primeiros dias, quanto eu utilizo também na farinhada para papinha de filhotes, tá bom? O que que acontece? Quando a fêmea tá cuidando dos filhotes que já passaram de 10 dias, aí eu já não dou mais essa farinhadinha, tá? Com o Nauty Baby, já vou dando a farinhada com um. E a farinhada que eu dou no decorrer do ano, que é rica em proteína, é uma que eu faço, ok? Eu acrescento esse ingrediente, bato no liquidificador, ela tem 70% de proteína. Então essa é rica em proteína, que inclusive eu já fiz o vídeo e já mostrei pra vocês, foi um dos meus primeiros vídeos no canal. E eu vou estar recapitulando, refazendo esse vídeo, porque ele é muito importante. porque no decorrer do ano, o interessante é você dar a estrusada, dar a farinhada, os tarins, vai ter cataxatina, os marxelânicos não, tá? Então você tem a ração estrusada, farinhada rica em proteína, um dia sim, dia não. Então você vai dando um giló, uma folha ou algo do gênero e é assim que você cria durante o ano, ok? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Tentei fazer da melhor forma possível. Quem não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para ver as notificações, no caso os vídeos que estão sendo postados. Curta o vídeo, deixe seu comentário e compartilhe. Compartilhe no Facebook, no Instagram, nas quais redes sociais vocês puderem, ok? Espero que vocês tenham um ótimo dia e muito obrigado por assistir até aqui.